Olá a todos, vamos para mais uma partida Hit Pedal to the Metal. Desta vez estamos jogando contra Razor Oz, que é o primeiro do ranking do jogo. Vamos ver como que o Razor vai se sair nesse jogo. Muito bom o jogo. Sobrou para mim isso daqui, vou pegar obviamente. Vamos para a segunda carta. Vamos lá, né? Essa não, essa não. Essa provavelmente não. Celerador não, não e não. Já te fiz tudo, vou ter que pegar esse aqui mesmo. Não tem jeito. Vamos para a terceira carta. Esse daqui, esse daqui não, o acelerador é bom. Esse dois não. E o quatro mais é bom também. Benji. Eu vou pegar esse. Vamos lá começar, ó. Veio as três cartas de aquecimento que estavam no baralho. Já veio na minha mão na primeira rodada. Isso nunca aconteceu comigo. Eu vou ter que andar uma segunda marcha aqui mesmo. Já espiar uma. Não tem o que fazer. Isso aí, vamos aqui andar oito espaços. Vamos esfriar dois. Ah, aqui tem um esfriamento opcional. Esse ator eu nem vi. Salve, hein? Foi dois para as cucuias. Passar. Vou ver dois espaços. Aqui vai ter um esfriamento oeste também. Vamos ver. Não tem problema não. Nem um descarte. E vamos lá. Cinco. Acabou passando um na minha frente. Aqui eu acho que talvez não compensa ainda, né? Vou usar esse vácuo aqui. Eu vou andar dois, quatro. Eu poderia andar cinco. Não vou fazer isso. Eu vou esfriar. Então eu vou esfriar. O esfriamento já tem aqui. Então. Eu poderia fazer isso. É muito arriscado. Então eu vou andar seis mesmo. Ele andando cinco ou seis. Eu pego o vácuo dele. Isso aí. Ele acabou andando cinco mesmo. O básico. Então. Vamos andar seis aqui. Vamos esfriar um. E vamos pegar o vácuo para aproximar daquela cor. Nenhum descarte. Esse aí. Infelizmente. Eu vou ser o primeiro aqui. Essa carta de vácuo minha não vai ser utilizada. A curva é em três. Não sei se compensa eu gastar um monte. Eu vou ficar para trás mesmo. Eu acho que eu vou usar isso daqui. O meu micro. Eu ando é três. Desse jeito. Mas eu vou perder minha carta de garagem. Provavelmente. Mas eu vou fazer isso aqui. E ver o que que dá. É isso aí. Acabei andando cinco. Ou vai ter que pagar um pouquinho também. Passar. E a carta de garagem não veio. Foi muito bom. Então. Agora eu vou fazer. Dois. Três. Quatro. Cinco. Em quarta marcha. Não. Em terceira marcha. Vai ter que vir um. Três. Para mim. Vai vir o três. Eu vou descartar essa aqui. Para vir o três. Que eu preciso comprar. Quatro cartas. Para todas as cartas do deck. Então. As cartas aqui. Vem o três. Isso. Eu jogo. Três. Quatro. Seis. Um. Dois. Um. Três. Ah não. Tem que descartar o dois. Opa. Quase que eu fiz errado. Então. Pode ser esse aqui mesmo. Que eu vou usar esse vácuo. Vai vir as quatro cartas. Isso. Nossa. Eu ia comprar três cartas só. Sorte que veio três. Um. Três. Ia vir com certeza. Então. Só faltou a garagem. Vai ser para a próxima mesmo. Olha que legal aqui. Dois passaram eu. Seria bom se três tivesse passado. Para mim ter o adrenalina. Mas. Eu vou ter chance. Ganhar um vácuo. Vamos ver. Eu vou ter que andar cinco. Para cruzar a curva. Faz o dois. E crescimento. Mas. Já pego a terceira marcha. Depois. Acelerar na reta. Com minhas cartas de garagem. São muito boas. Então vamos seguir. Olha. Primeira vez que eu vejo o bom uso do freio. Ele tinha o três. Ele tinha o quatro. Para parar aqui. Ou aqui para garantir. Tem que aquele. Pegar o vácuo. Ele só foi em três. E não gostou desse método. É a primeira vez que eu vejo o bom uso dessa carta. Vendeu certinho aqui. Mandando cinco. Vamos passar. E vamos pegar o vácuo. Quatro espaços. Vamos descartar minhas cartinhas ruins. E vamos turbinar na reta. E vamos acelerar na reta. Vai ser uma reta bem interessante. Que cartas maravilhosas. Imagina. Óbvio que vinte e oito é impossível. Vinte e oito é quase impossível. Impossível é vinte e dois. Vinte e três. Vinte e um. Mas é o jogo. Fazer a conta do possível. Correto. É impossível. Então vamos lá. E vamos turbinar. Um. Pesteza. Dois. Dois. Isso. Hit foi tudo. Cascou com ele. E mais um. Óbvio. Rui, hein? Só as cartas ruins. Se não vai nesse setor. Que bom. Precisando mesmo. Vou passar. Vou descartar esse aqui. E vamos ver o que a galera vai fazer. Olha só o que o cara fez. Conseguiu chegar aqui, hein? Bem, vamos lá. Aqui. Só andar tudo no máximo aqui. Bem que eu tenho dois e um na mão. Então terceira marcha para mim no máximo. O mínimo seis. Está garantido. Então eu posso andar em quarta marcha. E vamos dar três espaços. Parando do lado certinho dele. Vou conseguir esfriar. Por enquanto eu estou seguindo o mestre. Vamos lá. O mestre não é um perito, né? Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou andar uns cinco básicos mesmo. Não vou gastar nada muito na loucura, não. Depois vamos ver o que eu consigo fazer na próxima curva. Andando cinco. Desfriando o setor. Muito bom, né? Passar e meão descarte. Então agora é a primeira vez que eu comprei para mim. Não dei certo as cartas que eu precisava. Eu queria andar seis usando essa carta aqui. Eu pagava três aquecimento e provavelmente pegava o vácuo dele. Ele vai andar dois ou três. Só que não veio. Andar seis assim. Eu vou gastar três aquecimento e vou manter essa carta. E andar sete eu gasto todos os meus aquecimento. Não esfrio nada. Então eu vou ter que fazer isso aqui mesmo. Não tem jeito. É, o cara andou quatro, hein? Beleza, parei atrás o Razor que se vira ali. Agora. Esfrio, passo. Pego o vácuo. Nenhum descarte. É, eu estou achando que o Razor se deu mal. Porque ele achou que eu ia parar aqui. E eu não parei. Ele acabou ficando para trás da curva. Vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. Vamos lá fazer o básico, passar da curva. Quatro. Terceira marcha, depois já engata a quarta e tchau. Vou mandar os quatro. Nenhum esfriamento. Não vou descartar nada. Vamos comprar as cartinhas. Vamos parar. Grande reta. Eu vou mandar oito, doze, dezesseis, vinte, alguma coisa. Vamos mandar vinte e um, vai vinte e quatro. Mais ou menos no mesmo lugar que eu parei na passada. Vamos lá, quatro, um, três, agora. Ixi, foi tudo meus hits, cara. Vinte e dois espaços. Vamos passar. E eu comprei dois hits. É, agora as cartas não estão muito boas, não. Vou mandar a quarta marcha aqui. E ver o que dá. Um, não, três, dois, nove espaços. Lindo, né? Três, um, dois. Eu tenho um e dois. Eu não vou gastar, não. Passar. Nenhum descarte. Descarcar esse aqui, porque eu quero esse aqui. Preste atenção, minha gente. O que o Razer conseguiu fazer? Chegou em mim. Brincadeira, hein? É, minha gente. O Razer conseguiu fazer isso daqui para aqui. Agora, se eu andar sete. Ele consegue andar seis. Andar sete também. Desferir a um e passar no ar. Que legal, hein? Que legal. Vamos lá. Desferir a um e passar no descarte. É, esse daí. Vamos lá, né? Mandar sete. Vou dar oito. Não é muito arriscado. Vou ter que fazer em segunda marcha aqui. Vai que não vem nada que presta, né? Eu compro três. Se eu comprar, né? Não tem arriscado. Tem que andar sete mesmo. É, ele andou cinco. Usou o estresse dele. Desfria. Passar no descarte. Vamos ficar atrás dele na frente dele na curva para ele pegar o vácuo. Demo três voltinhas. Está todo mundo junto. A penúltima curva. Que legal. Até agora complicou. Eu não posso fazer isso. Eu posso tirar oito. Vou fazer isso que eu tiro cinco no máximo. Se não pago dois aquecimento. Minha carga de garagem na mão. Não é a principal que eu preciso pegar. Se eu ser livre de um estresse. Vamos ver o que dá esse número aqui. É. Eu virei um quatro. Coisa linda. Vamos embora. Virei um. Passar. Nenhum descarte. Vamos ver o que eu compro. Brincadeira. Joguei o jogo inteiro. Para na última curva. Eu ter azar nas cartas. Eu não posso jogar esse aqui. Porque pode vir um quatro. Pode vir um. Ou um. E eu parar aqui. Eu não posso ver isso aqui. Porque se vir um quatro. E seis. Eu não tenho. Então eu só tenho um jeito. Vou contar que o Razor vai parar aí na frente. O Razor tem que parar. Andar três. Ele tem que andar. Três. Que agonia. O cara ainda está demorando para jogar ainda. Vai lá. Ufa. Ele andou três. Espera que eu não tenha um acelerador na mão. E um esfriamento. Vai lá. Ufa. Fica aí. Fica aí, Razor. Fica aí. Isso. Pode descartar a carne na mão. Ufa. Ufa. Salvação. Que desespero. Passei da curva. Ufa. Passar. Mover dois espaços. Nem paguei aquecimento. Eu tenho dois. Ele tem zero. A chance é minha. Vamos lá. Nenhum descarte. Olha só. Todo mundo passou da curva mesmo. Todo mundo na última reta. E agora? Eu estou com a vantagem. Eu tenho um aquecimento a mais. Todo mundo em segunda marcha. O Razor. E o azul está com zero aquecimento. Eu estou com as minhas lindas cartas. Vamos ver o que vai dar. O Hunter parou aqui. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. O Pretinho parou ali atrás. Vamos andar. Vamos andar. Isso. Três e quatro. Vamos mover vinte espaços. Vamos pagar mais um aquecimento. Vamos ver o que vem. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não. Vamos passar. Vamos descartar algum. Não tem chance de vir. Cinco. Seis cards de stress. Cinco. Seis cards de stress. Nossa. Isso veio bastante. Três e quatro. Tá bom. Excelente. Beleza. O azulzinho ficou para trás. Vamos ver o que o Razor faz. Nossa. O cara. Mandou dez. Por enquanto é o pior de todos. Vamos ver se vai conseguir esfriar. O Retinho pode esfriar, né? Não veio. O Retinho na mão dele. Não veio. Nossa. Cara. Beleza. Por enquanto. A grande chance é a minha. Ainda vou poder esfriar e apagar o aquecimento. Um impulso. Vamos lá. Quarta marcha. Andando. Um, dois. E. Onze espaços. Dois, um, dois. Não foi muito bom, não. Chegada. Vamos esfriar um. Vamos pagar o aquecimento. E vai ser. Tá vindo quatro. Mais um, dois. Muito bom, não. Ai, vixi. O cara tá andando bem. Final Desesperador. Quatorze espaços. Ai, 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 ai. Se ele tiver Hit na mão com o Friar, ele vai pegar o impulso. Esfriou. Ai, ai, ai. Ele não pode andar três nem quatro. Ai, ganhou de mídia. Segundo lugar. Brincadeira. Vamos ver o azul. Quinze espaços. É. Se eu não tiver o acelerador na mão, perguntei como ganhar de mim. Não. Isso. Vamos lá. Nossa, cara. O carinha conseguiu. O que é esse? O Hunter sim conseguiu. Nossa. Minha, vamos ver se o Razor, primeiro do rank, consegue fazer um milagre aqui no final. Passar todo mundo ainda. Vamos ver, vamos ver. Que final Desesperador. Desesperador. Nossa. Oito, quatro, quinze. Nossa. Vai dar um monte, hein. Dezesseis. O Necao dezesseis. Beleza. Tranquilo. Vai ter que esfriar dois. Vai ter o impulso ainda, cara. Andou um, vai passar. É, eu acho meio difícil. Eu acho que ele não pegou o acelerador, né. Acho que ele não pegou o acelerador. Olha só, não vai ser o último. Vamos. Vamos lá. Olha, ele tem um acelerador, hein. Puxa. Então, quatro empata comigo. Cara, como é que o cara anda tanto no final assim, hein. O que que é isso? Olha lá. Andou um, dois. Beleza. Pelo menos eu ganhei do primeiro do rank. Se eu não tiver nenhuma. Isso. Descarga os caras jogadas. Isso. Que final, hein. Pelo menos eu ganhei do primeiro do rank. Mas não ganhei a corrida. Segundo lugar. Valeu. Que desespero. Que corridaça. Uh. Até a próxima, hein.